A espada está quase quebrando, o escudo está quase quebrando. Eu estou com pouca recuperação de vida aqui. Tem um molar aí, em algum lugar, embaixo, está vendo? Tá, agora a gente não quer encontrar... A gente não quer encontrar a aranha aqui, meu. Vou pular por aqui e voltar para a minha base. Essa é a ideia. Eu acho que vou fazer um posto avançado ali, cara. Vamos ver o que está por aqui. Ali. E daí eu faço uma tirolesa de lá para lá. Eu acho. É uma ideia. O problema é que construir ali é complicado, viu? Porque... É ruim de... De levar os recursos para lá. Opa, cadê a minha torre, hein? Tá lá. Então, agora eu vou voltar e fazer a espada. E daí... Essa espada, ela dá mais dano. Porém, ela é uma espada de duas mãos. Aí, não dá para usar escudo, né? Mas eu vou fazer a espada. Mas eu vou fazer a espada. Voltando lá, agora eu conserto o escudo e a espadinha. Ah, sim! Estamos indo, estamos indo. Agora, acho que o próximo passo... O próximo passo... É... Ir lá pegar a katana, aquela de carvão. Como é que é? A carvana. Que é a que está lá no saco de carvão. Lá perto da churrasqueira. Só que lá é um calor intenso. Mas agora eu tenho a... Armadura para aguentar o calor lá. Daí eu posso pegar. Só que lá é uma jornada para um lugar mais perigoso que eu ainda não fui no jogo. Nessa... Nessa série. Então, não sei, viu? Que horas são? Olha, dá até para a gente... Dá até para a gente matar as moscas aqui, cara. Para eu não ficar sem comida. Se não, eu vou ficar sem comida para o dia seguinte. Então... Vamos botar em prática aí, né? A fazenda de moscas. O gritinho da... Da mosca quando morre. Ui! Lembrando que... Aqui pode não parecer, mas eu estou alto aqui, né? Eu estou... Num lugarzinho um pouco alto aqui. Eu não posso cair aí na beirada. Senão, eu estou mudando aqui embaixo. Olha só. E como eu estou alto, é por esse motivo que as aranhas-lobo que saem ali de baixo do carvalho não me atacam. Qual a melhor maneira de se proteger do inimigo é fazer a sua base onde o inimigo menos espera. Isso foi refrescante. Que no caso... É... Em cima da base delas. Em base. Elas têm uma base, mas é onde elas dormem ali. Da toca delas. Beleza. Tem um monte de coisa aí. Vamos dormir. Negócio muda ali para comando de teclado. Eu estou jogando no PC. Eu não sei por que que muda ali. Mas eu estou jogando no PC com controle, né? Agora. Vamos lá fazer a espada. E daí eu já vou cozinhar essa comida aqui. Cozinhar não, né? Assar. Aí eu como essa aqui, que está quase acabando. Quase acabando não, né? Mas... Eu venho aqui e faço os itens de upgrade. Cadê? Aí, ó. Pedra de amolar. Só para a gente criar bastante. Pronto. Guardo aqui. Guardo os itens de formiga-leão aqui. O que mais? Os elementos que eu peguei... Foi só pimenta, né? Ah, tem... Tem isso aqui. Revestimento frágil. Que eu não tinha. Ah, tinha acabado, né? Que eu gastei tudo para fazer o upgrade da... Armadura. E boto isso aqui, aqui. Olha, eu tenho um negócio aqui, ó. Emblema toxicológico, que é um daqueles carachás. Resistência ao gás, mais guarda de poeira, que é dos cupins, porém, menos resistência a veneno. Então, tem que usar isso aí sabiamente. Isso aí entra no lugar do tufo do dente de leão. Mas aí, a gente usando isso... Então, eu tenho que botar um símbolozinho aqui. Que símbolo que eu posso botar aqui para ser... Vai ser esse aqui, ó. Pronto. Tem um monte de símbolos de bichos aí. Tá, vamos fazer a espada. A espada... A espada grande de formiga-leão. E aí, eu acabei com as pinças. Aí, ó. Tá aí, ó. Agora, eu posso botar ela no... Não, não é aqui. Também não é aqui. Também não é aqui. Agora, tem um monte de... Atalhos aqui. Eu vou botar ela aqui. Não. É claro. Tem que botar ela por aqui, ó. Ou não. Eu vou botar ela no set. Aí, ela aparece para o lado aqui, ó. Olha só. Tá vendo? É de duas mãos. Mas dá para a gente se defender também, ó. Só que defende com a própria espada. Ah, outra coisa que eu tenho que fazer aqui, né? Que é... Consertar o escudo. Parte de formiga-negra. Tá vendo que eu não preciso pegar... As coisas do baú... Se eu estiver perto do baú. Mandíbula de formiga-negra e parte de formiga-negra. Pronto. Maravilha. Agora eu pego a comida aqui. Ah, eu tô com sede, né? Claro, porque eu dormi e não tomei água ainda. Mas tudo bem. A água é o que não falta aqui. É melhor do que nada. Pronto, tá de boa. Agora... Quantas pinças? Agora eu posso pensar... Em fazer a... Em fazer... A... Formiga-leão... Empalhada. Ah, então... São cinco partes de formiga-leão. E uma pinça. E cinco pelugens de abelha. Ah, eu já vou levar esses itens pra lá. Eu vou fazer lá na... Lá em cima daquela torre. Cinco pelugens. Cinco... É cinco partes? E aí vai faltar uma pinça. Né? Deixa eu ver. Sim. Vai faltar só a pinça. Então, de repente... Só que eu tenho que fazer o puxadinho lá ainda. Será que eu faço agora? Não é... Não é um negócio difícil de fazer aquilo lá? É rápido? Acho que eu vou lá fazer agora. Ficou alguma coisa que eu tinha que guardar? Não, né? Eu vou lá fazer um puxadinho pra botar... Ela empalhada lá. O que me preocupa é... Caso as abelhas ataquem lá, Elas podem destruir a minha... Formiga-leão empalhada. A não ser que eu faça tipo uma casinha. Aí é complicado, hein? Tá, então eu vou fazer o seguinte. Muda pra isso aqui. Ó. Eu mudei. Ah, mas aqui... Hum... É verdade. Aqui eu não vou ter... Aqui eu não vou ter argila pra fazer o piso. Então eu vou ter que fazer de madeira mesmo. E eu não tô com a armadura certa agora, né? Pra construir. Mas como é pouquinha coisa... Só isso aqui já deve dar. Só que eu tenho que pegar... Os itens pra fazer corda. E como eu não tô... Eu devia ter pego as cordas lá, né? Eu esqueci. Eu tenho um monte de corda lá. E eu não peguei as cordas. Olha. Tô pra te dizer que dá pra pegar um pouquinho mais de... Madeira. Olha só. Por causa daquela mutação lá de carregar peso agora, eu posso carregar 10. E eu nem tô com a armadura de... De formiga vermelha, hein? Com a armadura de formiga vermelha, nessa configuração dá pra carregar 19, cara. Tá. Só isso aqui já dá. Mas eu preciso... Eu preciso... Pegar os itens pra fazer as cordas. Que senão não vai dar. Eu nem sei quantos eu vou precisar. Eu preciso... Pô, eu preciso pegar um tanto, viu? E o ruim é que por aqui não tem logo pertinho. Eu tenho que... Que é a fibra de planta que eu tenho que pegar. Pra fazer corda. Pô, era mais fácil eu voltar na minha base e pegar corda, né? Na moral. Do que ficar catando aqui. É isso que eu vou fazer. Cadê minha espada nova aqui? Onde que eu deixei a madeira? Aqui. Carinha cansou. O Max. O Max. O Max. Por que que eu vou precisar de corda? Porque pra fazer o... Para fazer o piso de madeira, tem que amarrar com corda. Vocês vão ver. Vou largar isso aqui aqui mesmo por enquanto. Tá, eu vou ter que desmanchar isso aqui. Consegui pegar antes que caísse. E isso aqui. E isso aqui. Esse aqui eu não vou conseguir pegar. Nossa, peguei ainda. Como eu não vou ter as cordas, não vai dar pra eu fazer aqui agora direto. Então, eu só vou fazer o esquema aqui, ó. Eu acho que... Assim dá de tamanho. Não, tem que ser mais um ali. Não posso cair ali, ó. Senão eu atravesso o projeto e caio lá no chão. Aqui, ó. Esse espaço já dá, ó. Aí depois eu cerco aqui. Depois eu cerco aqui, ó. E fica pelo menos um pouco protegido ali. Tá. Eu só tenho que trazer as cordas. Tá vendo? Olha aqui, ó. Cada piso desses que eu botei, eu botei cinco, né? Tá vendo? Eu botei um aqui e mais quatro ali, né? Cada um precisa de duas cordas. Então. Primeiro eu pego essa madeira aqui, boto onde eu puder botar ali pra não desaparecer. Porque depois de um tempo, se essas madeiras, elas não estão num pallet, elas desaparecem. Ó, isso aqui ainda não é piso. Se eu pisar ali, eu atravesso, porque faltam as cordas. Aqui eu não vou poder botar, ó. Porque aqui não tem nada ainda segurando. Aqui, aqui também não dá. Eu nem alcanço ali. Eu não vou arriscar, senão eu vou acabar caindo. Não que eu vá morrer. Ficou só um. Olha onde o negócio ficou. Isso foi refrescante. Não que eu vá morrer, né? Mas... Aí eu vou ter que voltar lá. Eu tenho que pegar dez cordas. Isso é incrível! Não que eu vá morrer. Legenda Adriana Zanotto